Música 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 Niterói e Maricá foram as cidades escolhidas para sediar os momentos decisivos da quinta e penúltima fase do Campeonato Carioca Off-Road de Raleigh. Música A largada teve início às 11 horas na estrada Francisco Cruz Nunes, em frente à concessionária Natsu Mitsubishi. De lá, todos seguem para a região de praia entre Itaipuassu e Maricá. A penúltima etapa do Campeonato Carioca promete diversos obstáculos e desafios para as equipes participantes. Estão previstos para esta prova cerca de 100 quilômetros de estrada de chão, com elevado grau técnico, mesclando trechos de serra e mar. Música Música 129 carros irão percorrer as trilhas da região. Todos os inscritos ajudaram na arrecadação de quase uma tonelada e meia de alimentos. Estes alimentos serão doados à entidade Remanso Fraterno e Igreja Santa Terezinha do Menino Jesus. Música 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 Música